Mas o... Não sei, não sei... Bom, eu só sei que a Suíça e... Suíça e o Coisa tem que torcer pra empatar, meu. Se a Sérvia tem que empatar, é show. Meu, a gente tem que torcer ou pra Suíça vencer ou pra Sérvia empatar. Porque se a Sérvia vencer... Eu acho que a Sérvia tem que vencer. Meu, se a Sérvia vencer, velho, fudeu. A Sérvia vai ficar em primeiro do grupo com seis, né? Peraí, a gente fica... Aí a gente fica com... Com quatro, Suíça tem muito. Né? Mas a Suíça... Mas aí... Então... Tipo, é... Amanhã o Brasil tem que marcar... Tem que marcar no mínimo uns três gols, meu. Pra se depender de saldo de gols, pra se classificar na segunda... Na segunda vaga, tudo garantir, meu. Mano, se eles não marcaram uns três gols, eu acho que já foi o que a esperança já, velho. E se eles não marcaram três gols, eles tem que pelo menos marcar um ou dois e... Mas só que jogando muito bem, né? Com pressão, velho. Se marcar um jogando bem e vencer... Não, meu. Contra a Costa Rica tem que pegar... Tem que pegar bagulho, meu. Tem que pegar saldo de gol, velho. Tem que marcar três, velho. Tem que marcar três, velho. O jogo da... Da Sérvia foi dois a zero ou foi um a zero? Um a zero, é só, velho. Um a zero. Mas eles perdem... Eu levei o jogo, é que eu não lembro agora. Mas quando eu vi o jogo, eles perderam a chance pra caralho de gol, meu. Vai perder? Não. Ainda há uma chance no gol de gol. Um gol, só de cabeça. Nossa, isso paga bem, esse gol legal. Eu comecei entrar, meu. Isso é um espalhão. Nossa, isso é uma merda. Foi mal. Mas também. Depois de dez pisamentos tops. Lá uma chance na perseguição. De boa defesa. Pé de merda! Pé de merda. Pé de merda, velho. Maogo que perde. Feito! Fiquez danando. É, estou levado. Eleth caiu aqui, entendeu? Não sei o que aconteceu. Muito difícil, velho. Nossa, na hora que vocês me deram a bola ali na frente, eu apertei a bola. Vai, Guno! Vai, Guno! Vai, Guno! Wow, eu quero ver esse save de novo. E Edis também, foi a top-class. Inga o gol. Pinoche. Pinchado por o golcante. Meu Deus! Meio! Fugue o meu, velho! Boa boca, velho! Sou rei da perna ruim, meu. Sim, tem que deixar o meu, meu. Ó! Esse surf sem aqui, né? Que malvado fazer o surf, o surf. É, rapaz, pra cara inaugurada no comecinho, pequeno, amor, pra estacionar o carro, perdeu essa. O Brasil tem que fazer, é, o Brasil tem que fazer isso, meu. No comecinho do jogo, lá, contra a Costa Rica, já tem que meter um, meu. É, abre pra cara, aí... 15 minutos. É, com... Foi um boate, velho. Não, e até os que... É. Não, com 15 minutos. É, com 10 minutos, já tira o Neymar, bota o Renata Augusto e o Fernandinho e estranca. Que, eu não consigo cortar. Que? Eu ia cortar mais o gol. Meu, é isso? Meu, e o pior é que o... O Titi já falou que vai ser a mesma formação, velho. O Gabriel Jesus e o Coisa vão jogar. E o pior, meu, o pior é que era bem melhor o Firmino ter jogado o jogo da Suíça, que precisava de um cara pra criação de jogada, velho. O Firmino ajudei ajudar no meio da criação de jogada, de paz. Meu, eu acho o Firmino, eu acho o Gabriel Jesus muito bom, velho, mas eu acho o Firmino muito melhor, velho. Não, tipo, pra esse jogo aqui contra a Costa Rica, tudo bem, o Gabriel Jesus pode ser até maior porque ele é mais rápido, velho. Mas no jogo lá contra a serve, contra o negócio, o Firmino é bem melhor, velho. Porque ele tem, ainda ele marcar, ele ser mais alto, ele é mais inteligente que o Gabriel Jesus, velho, pra criação de jogada. Meu, gente, mas foco na final, gente. Ah, bom, ainda bem que não, você pode chegar de uma puta. Ei, mas o que é isso? Eu nunca pedi a bola impedindo duas vezes, velho. Não, é que eu tava pedindo pra correr, velho. Quando você pega, você corre mais rápido. E eu fiz a passagem livre, velho, 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 sabe como é isso? Chega de uma puta. Vai cair no pé do cara, meu, vai tomando o cu, velho. Caralho, mas é um ataque supremo, meu. Meiraço. Eu tô jogando um zagueiro, velho, velho. Um pedidinho. Relaxa, não tô de perto do meu gol. Vai que eu vou de bait. E aí? Tentei forçar o rebote. Porque não tinha como passar pro lado. Não, tá que mortífero, né? Nossa, o que passa é fraco, velho. Ah, bateu, bateu, bateu. Ah, se tivesse um pouquinho mais aí, né? Mas o cara, eu fiz os contra-ataques, né? Bote pra mim, bote. Agora ele vai passar. Meu, meu. Espinosa, meu. Gol. Vai! Nossa. Pegou o marco, pegou de canela. Meu boneco, meu boneco tem 60 de cruzamento. Tá de streamer, mano. É habilidade do cloreiro, né, meu? É uma rara habilidade. Aí eu tenho um... Ah, não sei quantas vezes. Mas o cara já fez sete defesas, mas é isso mesmo? Fica no bote ali mesmo, velho. Meu Deus. Toma aí, meu. Tem algum potencial em esse movimento? Ó o balão do bote, ó o balão do bote. Agora eu faço. Caraca, caralho, esse goleiro, velho. Relaxa, agora sai. Ih, o goleiro já fez oito defesas. Fiz seis finalizações, velho. O goleiro já fez oito defesas. Pega, galera. Vai! Desenvolvido. Não, mano. Eu já chutei seis vezes, velho. Isso, mano, isso, mano. Tem que melhorar essa pressão de chute, meu senhor. Eu vou ficar... O status completamente cagado, velho. Ah, velho. Volta, 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 volta. Vai, volta, volta. Vai, volta. Machucando. Vai, volta. Machucou, velho. Não, não. Não, não. Não, não, não. Boa. Calma, correia. Que jogo. Olha os botzinhos. Vai morar ali. Caralho, amigo, mas são uns monstros. Não, não. Meu Deus. O botz mesmo. Boa. Ah, que tensa do goleiro, velho. Olha esse goleiro, meu. A gente tá fazendo a jogada do século. Nosso time tá insano. Agora é o gol. Nossa, agora foi uma barra. Calma, eu vou manter sempre aqui na frente, velho. Mano, eu vou manter sempre aqui na frente, velho. Quando eu jogo no meio, não dá, não. Gente, esse é o primeiro pau, esse canteiro. O primeiro pau com três e meio de fãs. Monstro. Meu, todos os canteiros estão sendo bravos, velho. Aí, eu não. Calma, eles. Caralho, mas a gente tá jogando bem pra porra. Hoje os goleirão estão de sacanagem, velho. Calda. Caralho, mano. É só falar. E cara, estou probado. Broda. Ops. He he he. Ah, tá, velho. Vai se fudendo, mano. O maluco é um super-ombreiro, velho. Alvarez. Sanchez. Boa play from them. I'm back to get a touch. Get involved in the game. Sério, eu tô de... Eu tô de onde vou a monte aqui. Looked very good indeed, but the... Boa. Não. Não, velho. Boa. Boa. Nossa. That's it. I'm a super-penteola, meu. Cara, mas não quer roubar a bola dos caras, meu. Ah, é uma zaga brinca. Leiraço. É, eu vou ter a zaga brinca assim pra me chutar também, né? Meu Deus. Meu Deus, não vou pegar essa bola, né? Boa, vó. Muita gente. Não vai tomar nem uma areia. Não vai tomar nem uma areia. Meu Deus, eu vou ter uma luta. Tinha uns caras que tem 2 de 3 de nota, velho. Que Deus, bala. Ele nem pedia a bola, velho. Você não apresentei já. Passar. É, eu vou ter a zaga brinca. Rapaz. Cara, a gente consegue roubar a bola, meu. Press higher up. Meu Deus, 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 meu Deus. Boa. Vem ou não? Caralho, velho, mas que isso? Caralho, velho, mas que isso? A gente é o Uruguai, meu. Uruguai é contra a Rábia Saudita. Deixa eu roubar a bola dos caras. BÁ! Cantei, escantei. Vai embora. Cuidado contra a tank. Cadê? São 2 milhões de reais aqui, velho. Leu. Bala. Volta, volta, volta. Vou. 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 Anderson. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Muda, droga. Feito o botão errado, meu. Ele vai chutar. Que hora aí? Meu Deus, meu Deus. Caramba. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai ser expulso. Amarela? Expulso. Expulso. Meu Deus. Vai tomando um pulbada. Filha de uma puta, velho. Eu vou tratar de essa amarela. Fudeu. E agora, gente? A gente perdeu o cálculo, bicho. Bom, já sabe né, não vai ter ataque em time, vamos ter que assumir a... Tem que jogar na defesa aí, gente. Vou passar aqui. Volta, volta, volta. Não, bota, vai, tá. Defensivo, soltando defensivo. Tá, tá bom como é possível. Todos atrás, né? Ah, não é bom, não é possível, mané. Não, não é bom isso não. Não é bom isso não, pelo amor de Deus. Achei que ia ser pênalti, velho. Obrigado, maluco, maluco. Porque não dá pra arrumar o bagulho, velho. Puta merda. Grande bola, bota o tempo. Calma aqui, posso esquecer que tem um guio não, mano. O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo, velho? Era pra você passar, velho? Você tava lá atrás? Eu não vou passar do meu campo, velho. Meu, você tem que segurar o A0. Não fazer dois, velho. Meu Deus, gente. É segurar o A0, velho. Chuta. Chuta, chuta. Vou fazer tudo pra segurar aí, velho. Vai deixar. Meu, gente, só tem que ficar aqui no meu campo, velho. Mas dá pra segurar correndo. Meu Deus. É o gol deles. 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 Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Falta! Puta, que pariu, mas vai tomar no cu, ó. Passe merda, né? Pega ou não? Tem que cruzar muito. Meu Deus, velho. Cheguei ainda, senhor. A pessoa se assegou? Cheguei ainda, essa porra. É o gol deles. Se você tiver um gol deles, tá. Que a pessoa é a gol. Que isso vai aguar na ação. Birolês, cavadiamento. Mentira. Eu ia pedir a bó. Eu ia pizar a bó. Ai, que eu vou ter que mudar o time. É o geral. O papel dele é botando pessoas dormindo. Vai tomar no cu. Ou, ou. Ó, gente. Se virem aí eu já vou fazer esse dia. Vamos lá. 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 Vamos lá.